Olá, queridos amigos, no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto de cada vez maior relevância, que são as energias renováveis. E para conversar conosco está aqui o engenheiro civil Henrique Tarascone Velhinho, que vai nos contar um pouquinho da sua formação e do porquê que ele ama tanto essa questão das energias renováveis. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, tudo certo. Boa tarde, boa noite, bom dia. Para todos que nos assistem, seja à noite ou pela manhã também, mesmo pela internet, estamos aqui num lugar super agradável, no centro de Novo Hamburgo, na Maurício Cardoso, batendo um papo com ele aqui nos jardins, nesse lugar maravilhoso onde a gente está recebendo a energia do sol, não é Henrique? Exatamente. E para conversar um pouco sobre energias renováveis, ainda mais com a senhora doutora, eu gosto sempre de também associar um pouco as energias renováveis com a saúde, porque é muito importante para a nossa saúde também a questão da utilização das energias renováveis, para a gente parar um pouco de usar tanto carvão, petróleo, óleo, gasolina, porque isso realmente vai fazer a diferença na saúde da espécie humana. Verdade, saúde para o planeta, saúde para as pessoas, não é? Mas Henrique, tu tiveste uma formação em engenharia civil, o que te fez te apaixonar por esse segmento das energias? Assim, eu me formei em 2019 em engenharia civil na URCS e fiz muitos estágios em obra, em Porto Alegre, mesmo aqui em Novo Hamburgo também, e quando parecia tudo se encaminhar o meu futuro para a questão de obras mesmo, de engenharia civil, o meu irmão mais velho já me perguntou, Henrique, tu já ouviu falar sobre energia solar? E eu disse não, nunca nem ouvi falar e no meu curso de engenharia civil também nunca tinha visto nesse assunto. Então, fomos atrás, fizemos cursos, estudamos, tanto eu como ele, e vimos que realmente a energia solar é o futuro, para todas as questões ambientais que envolvem, né? E várias curiosidades que chamam muita atenção, por exemplo, satélites em órbita da Terra só funcionam com energia solar. Então, é uma crescente muito grande a energia solar hoje no mundo. E apesar do meu curso de engenharia civil, onde eu não tive uma formação específica para a energia solar, eu fiz depois diversos cursos e outras formações. Então, desde instalação de energia solar, projetos, mesmo também grandes usinas. Então, hoje, eu digo que, entre aspas, eu sou formado em energia solar, mas também muito com o pé em energias renováveis ao todo. Porque eu e meu irmão temos a empresa, que se chama Rising Sun, Energias Renováveis, e a nossa ideia é justamente poder proporcionar aos nossos clientes a solução em energia renovável que melhor se adapte, melhor se enquadre na necessidade do nosso cliente. Olha, hoje, as pessoas já conhecem bastante na prática, né? Nos resultados, digamos, práticos que se vê aí, né? Da captação da energia solar, né? Para N, né? Fins. Mas, dentro disso, também tem outras energias renováveis, que aí se adaptam a outros segmentos também, né? Então, só a título, assim, de conhecimento, né? Para os nossos telespectadores, que outras energias renováveis também estão sendo desenvolvidas? As mais utilizadas hoje em dia, principalmente no Brasil, é a energia hídrica, né? A energia eólica. Outra que eu acho muito interessante, que é a energia através das ondas. E, além disso, tem também a biomassa. A biomassa, basicamente, é pegar resíduos, até mesmo de animais, fazer a geração de energia através disso. São energias a partir de substâncias orgânicas, matéria orgânica. Exatamente isso. Então, olha só, tanta coisa, né? Que a natureza vai oferecendo, mas o que a gente tem de mais rico e abundante mesmo é o nosso rei Sol, né? Que reina sobre os planetas e que tem-se muito realmente a aproveitar. Hoje, a gente vê isso já em larga escala, mas tem pessoas que ainda têm algumas dúvidas por causa das questões técnicas, se são possíveis ou não, assim. Então, que tipos de ambientes, enfim, prédios, casas, eu me refiro, assim, em que locais pode ser utilizado, então, a energia solar? Bom, a gente vê um crescimento muito grande da energia solar no Brasil e no Rio Grande do Sul. Por exemplo, hoje no Rio Grande do Sul, 25% da potência instalada já é energia solar. Além disso, eu gosto bastante de dizer que, no Brasil, o local de pior irradiação que recebe o Brasil é melhor, tem maior irradiação do que o melhor local da Alemanha. E a Alemanha gera muita energia solar. Ou seja, nós temos um potencial ainda muito grande a ser explorado. E, respondendo um pouco da sua pergunta, a energia solar pode ser instalada em qualquer lugar. Pode ser instalada em solo, em telhados, em fachadas de prédios e de casas, hoje já tem também. E a geração de energia solar, a instalação de energia solar, na verdade, ela, na última década, caiu o preço de instalação em 90%. Ou seja, a gente está vivendo uma fase que é muito rentável financeiramente a instalação de energia solar. Não só em termos sustentáveis do meio ambiente, mas também em termos de retorno de investimento. Hoje, você faz uma instalação de energia solar em uma residência e você tem um retorno de investimento em três anos. Num comércio, numa indústria que tem uma geração, um consumo muito maior, você vai ter um retorno de investimento, às vezes, em um ano, um ano e meio. Um sistema que gera energia garantida por mais de 30 anos. Depende do consumo, então. Quanto mais consumo, maior o consumo, mais rentável seria. Exatamente isso. Indústrias, por exemplo. Porque, por exemplo, em termos financeiros, nós temos um custo do quilo-hote-hora de mais ou menos 90 centavos. Nós pagamos a distribuidora. Quando você gera energia solar, esse custo pelo quilo-hote-hora fica mais ou menos menor do que 10 centavos. Então, é muito rentável financeiramente a instalação e a geração de energia solar. Além de todos os fatores ambientais que tornam a causa ainda muito mais aprazível. Henrique, a gente vai fazendo um breve intervalo e já voltamos. Eu quero continuar esse bate-papo contigo porque eu quero te fazer umas perguntinhas de quem não entende nada do assunto. Para a gente que é leigo aqui e tem algumas curiosidades. Então, a gente volta daqui a pouquinho no nosso Viver Bem. Viver bem. Estamos de volta e continuamos aqui o nosso bate-papo com o Henrique Tarasconi Velhinho, que é engenheiro civil, mas que se apaixonou pela energia solar, especialmente, mas pelo assunto energias renováveis, as quais ainda estão sendo desenvolvidas a partir de vários outros, digamos assim, segmentos da natureza, né, Henrique. E tu falavas, assim, que a energia solar tem um potencial gigante, ainda mais no Brasil, né. Então, o menor local, isso eu achei interessante, né, onde tem menos captação de energia solar no Brasil, ainda é mais do que o maior espaço na Alemanha, por exemplo, e lá eles têm, né, um uso gigantesco, assim, da energia solar, né. Por questões, realmente, isso também é muito legal, né, questões de saúde, saúde do meio ambiente, a saúde do planeta, mas com isso a saúde das pessoas, né, a qualidade de vida das pessoas. E no tocante, não somente aí a questão financeira, que, conforme tu disseste, aí é bastante rentável no sentido de ser econômico, né. Então, como é que fica, assim, por exemplo, eu quero fazer uma instalação, né, eu creio que são as placas solares, né, na minha casa ou na minha empresa, enfim, né, eu continuo alternando ela com a energia elétrica, ou, por exemplo, se eu tenho uma captação num dia de sol, como hoje, né, quanto tempo aquilo alimenta, digamos, as necessidades da energia, em detrimento da energia elétrica, por exemplo. Eu dispenso o uso da energia elétrica enquanto tiver esse potencial, né, sendo gerado, como é que funciona isso aí? Hoje, a grande maioria dos sistemas instalados são conectados à rede. Ou seja, durante o dia, com o sol lindo como está hoje agora, estamos gerando energia solar e consumindo a nossa própria energia solar que estamos gerando, no momento. Ao final do dia, né, o pessoal chega de casa, do trabalho, vai tomar um banho no chuveiro elétrico, não tem mais energia solar, então ele vai usar a energia da rede normal para tomar o seu banho no chuveiro elétrico. Mas a energia que foi gerada durante o dia, que não foi utilizada, ela foi injetada na rede e, basicamente, a gente puxa a mesma energia depois de novo à noite para o nosso uso noturno. E é interessante dizer que, além desse sistema que é o mais usado hoje em dia, que é o sistema ligado à rede, cada vez mais as baterias para armazenamento de energia estão sendo utilizadas. Elas tinham um custo altíssimo no passado, ainda é um custo elevado, mas já diminuiu bastante e essas baterias estão fazendo com que os sistemas possam ser independentes da rede. Ou seja, tu vai ter na tua casa somente um sistema com geração de energia solar, tu vai armazenar em bateria e tu vai usar essa energia que tu armazenou em bateria durante o dia. É claro que são usos específicos, são para uso mais em locais afastados da rede elétrica, mas sim, já existem. E a bateria é o mesmo princípio do carro elétrico, que hoje em dia também é outra crescente nossa. Os carros híbridos, né? Exatamente. Não só os carros híbridos, como também os carros que são 100% elétricos. Porque a energia solar que tu gera vai facilitar muito o teu carregamento, o teu veículo. Então hoje a gente também já tem sistemas que a gente instala energia solar já com carregador de veículo elétrico para o cliente poder usufruir, carregar o seu veículo elétrico já com a energia solar. Olha, legal. E eu estou pensando também, né? Muitos, agora pensando, falou na hora do banho aí, né? Muita gente tem aquecimento a gás, que também eu creio que oferecem, às vezes, riscos ao aquecimento a gás. Não é muito comum, né? É relativamente seguro, mas às vezes por um descuido pode-se ter situações assim graves, né? E também isto economicamente seria mais vantajoso, por exemplo, do uso do gás? Sim, porque a geração de energia solar acaba sendo muito barata por causa do retorno de investimento, né? Então, eu citei antes que um sistema de energia solar vai gerar energia por mais de 30 anos. e o retorno de investimento sendo em 3 anos, 2, tu vai ter muito tempo de retorno do teu investimento de forma financeira e isso faz com que se tu usar o chuveiro elétrico vai ser uma economia em relação ao gás, né? Sim. É, e aqui eu estou pensando também, né? Já nas grandes indústrias também e tudo é uma roda econômica, né? Porque se uma indústria gasta mais esse valor vai ser repassado para o consumidor, enfim e todas as outras coisas, né, Henrique? Agora, na questão também de segurança é seguro? Como é que funciona isso? A energia solar é muito segura quando bem projetada, bem instalada. Então, eu faço toda a parte de cálculo também estrutural de um telhado para receber as placas porque não é simplesmente comprar de qualquer empresa e instalar já aconteceu vários casos não com a nossa empresa, obviamente de telhados que desabam por causa de um peso das placas de que sai voando Mal calculado Mal calculado que sai voando mesmo Deve ser uma situação tragicômica, né? Exatamente Sem falar também que existem as placas no sistema e o inversor que transforma a energia das placas em energia que a gente usa nas nossas tomadas, por exemplo E tem todo um cálculo para quantas placas tu pode ligar naquele tipo de inversor É toda uma parte técnica que é fundamental ser feita por pessoas que sejam capacitadas para isso E outra coisa que eu gosto bastante de citar é que muita gente tem medo de Ah, mas e se chover granizo? E se tiver um tornado? Se tiver um terremoto? Como é que vai ficar meu sistema? Olha, quando o sistema é bem instalado bem projetado não tem nenhum problema com granizo com vendaval é tudo projetado para não ter nenhum tipo de problema ou de risco nem de pegar fogo muito menos É claro que como eu falei acontece, acontece mas é quando tu faz uma instalação mal feita Olha, e como tem empresas hoje de energia solar a gente vê muitas surgindo do nada como eu digo e pessoas inabilitadas porque isso é fundamental Olha, a questão da segurança para mim sempre está em primeiro lugar segurança, saúde são prioridades na nossa vida desde um carro que é o meu critério olha, quantos airbags tem? Como é que tem? Tem as barras laterais para proteger em caso de assim assim a mesma coisa olha quantos itens importantes os cálculos de peso a fixação enfim eu creio que devo ter também qualidade nos materiais das placas que são diferenciados então e olha gente eu sempre digo picaretagem vamos falar a palavra certa existe em todos os segmentos e com certeza neste também por isso não dá para a gente olhar só preço tem gente que pergunta olha quanto custa aí vai lá ah não custa metade mas não é bem assim custa metade na hora de adquirir e depois o triplo na hora de gastar quando tem problemas né Henrique então realmente nada melhor que um engenheiro para poder fazer esse trabalho com mais precisão e garantia né com certeza é aquela diferença entre preço e valor né muitas vezes o cliente ah qual o preço qual o preço esse já nem é o nosso tipo de cliente que nós gostamos de ter porque a gente quer um cliente que aprecie e veja os valores que a gente tem de saúde de segurança ah pro próprio futuro também né e a construção de parceria que a gente faz com o cliente porque o cliente vai gerar energia por mais de 30 anos e nós eu estarei aqui durante os 30 anos pra garantir que tu vai ter ser bem entendido que tu vai ter um sistema íntegro ah com segurança e isso é fundamental porque tem uma assessoria pós-venda digamos assim assessoria técnica pra todas as coisas que eu precisar mesmo que daqui a uns 10 anos eu vou dizer bai Henrique né deu um probleminha lá daí tu vai estar também né dando essa assessoria exatamente e não só isso como também os nossos materiais são de alta qualidade e com fornecedores de sucesso vendas internacionais então mesmo também isso é fundamental porque a gente vê bastante picareta né que instala material de baixa qualidade que às vezes nem garantia tem então aí haja várias toda semana vem algum cliente de outra empresa conversar com a gente tipo ah eu tenho isso aqui e agora estou com um problema muitas vezes a gente não consegue resolver o problema dele porque ele fez uma instalação com uma empresa que justamente não existe mais tanto é que ele vem contratar a gente né então isso é bem chato para nós porque denigra um pouco a imagem da energia solar eu já vi várias pessoas falando ah a energia solar é uma porcaria não funciona mas é que essa pessoa acabou fazendo uma instalação isso na medicina também acontece né às vezes vem parar com a gente depois de ter feito N tratamentos né duvidosos ali sem embasamento nenhum né então gente os nossos telespectadores né são telespectadores aí que sempre buscam o que há de melhor buscam viver bem né e qualidade é tudo não necessariamente vai ser muito mais caro mas com certeza a qualidade muda não existe eu sempre digo não existe uma coisa que seja muito de menor valor e que seja tão bom quanto né ou tu tem preço ou tem qualidade e isso é uma regra né que é pra tudo né claro que tu pode ter bom preço com qualidade né mas essas discrepâncias aí né tem que se ficar alerta mas a gente indica então aqui né pra que você que está agora pensando nisso né que ainda não conhece bem né que dê um alô aí pro Henrique né pra um bate-papo aí não tem custo né não bate-papo não tem custo a gente gosta sempre de orientar também os nossos clientes e amigos né porque mesmo também o orçamento é gratuito e a gente sempre quer o melhor do nosso cliente a gente não vai não fazemos instalações visando o nosso lucro se não tiver satisfação completa total do cliente é verdade né todos precisam né sustentar seu trabalho e suas coisas né mas em primeiro lugar a qualidade das coisas do trabalho que se faz então Henrique muito obrigada né eu adorei conversar contigo aí e todas essas informações são muito importantes e que a gente possa né ter cada vez mais energias renováveis aí na nossa vida né pelo bem de todos do planeta nosso das futuras gerações também muito obrigada eu que agradeço muito obrigado pelo espaço e com certeza esperamos sempre que o mundo comece a continue olhando nas energias renováveis porque é realmente o futuro do nosso planeta depende disso então tá aí tá dado o recado e a gente volta amanhã com você no nosso viver bem até lá ver o o o o o